Música Vamos lá pessoal, vamos ajeitar essa arena, vamos ajeitar essa praia, esse verão que está sensacional hein Vamos pessoal, tá dançando, tá brincando, se divertindo com a gente, é tudo pra você Tudo no oferecimento dos produtos Vigor que você encontra em comércio no supermercado por todo o Brasil Voltando com a nossa lamba aeróbica galera Música Beleza, vamos lá meu povo, vamos brincar, é só diversão, até 13 de março aqui na Arena Verão Vigor Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, me chama lá, me chama que eu vou Música Música Ó, nós vamos dançar agora Música Música E quem se destacar na dança vai ganhar brinde, vai ganhar kit bimbo, vem pra cá gente Música 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 Pessoal, vamo lá, vamo dançar, vamo brincar Vamo na cintura, vem se destacar, vai ganhar o nosso kit de gol Agora é do passeio do Creu, vai, vai Um, dois, três, Creu, cinco, seis, sete, Creu Um, dois, três, Creu, cinco, seis, sete, Creu Agora reboladinha pro Creu Vamo lá, rebola, 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 rebola Creu, creu, creu Rebola, 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 Creu, creu Atenção, atenção, atenção